Hoje eu tô fazendo um enroladinho de salsicha e vim ensinar pra vocês, tá? Aqui nesse pote eu coloquei duas xícaras e meia de farinha de trigo e aí eu vou usar esse envelope aqui, ó, de fermento biológico seco pode ser da marca que vocês quiserem aí eu vou acrescentar uma colher de sopa de açúcar meia colher de sobremesa de sal e duas colheres de margarina, aí eu vou mexer depois eu vou colocar uma xícara de água morna só que você acrescenta aos poucos, tá? Não acrescenta de uma vez não porque tem que ir acrescentando e dando ponto, tá? Aí vai mexendo pra ver qual vai dar o ponto Às vezes a gente usa menos que uma xícara de água, tá bom? Ó, eu mexi bem agora eu vou acrescentar ó, já solvei a massa e eu não usei a água toda, gente, ó sobrou um pouquinho, tá vendo? por isso que tem que colocar a água aos pouquinhos agora eu vou tampar e deixar crescer ó, minha massa já cresceu agora eu vou rechear e levar pra assar ó, você vai envolver metade de uma salsicha com a massa aí vai pincelar gema por cima e leva pra assar até dourar ó, já estão assados tá vendo? ficaram bem douradinhos agora estão prontos pra comer espero que vocês tenham gostado dessa receitinha e até o próximo vídeo ó, já estão prontos pra comer 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 ó, já estão prontos pra comer